Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho Nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabaratubi Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Brincando de passar a bola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho Do nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabaratubi Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Brincando de passar a escola Brincando de passar a escola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim Mais ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Xabaratubi 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 O que é isso?